Olá galera, aqui eu falo que eu não trajo nada pra você de Minecraft, e hoje a gente vai aprender como entrar no mundo do seu amigo. Aí, né, vocês vão aqui, aí depois, né, vai aparecer aí o seu amigo entra no mundo, e depois, né, quando aparecer o mundo, vocês apertam. E aí, apareceu aqui um do meu amigo, Rafael, e agora a gente vai jogar. Se a sua internet parar, vocês ligam ela, depois vai ser como o seu amigo entrar no mundo. Isso é bem gostoso. Aí, vocês vão aqui, e vocês jogam com seu amigo. Pronto. Pronto. Mas tá demorando um pouco aqui, porque, né, é, eu vou aqui, sem entrar a coisa aqui, aí eu trago um pouco. Aí, entrei no mundo aqui, sobrevivente, porque o meu irmão aqui me matou, e ele, e ele cogeu aqui.